Oi pessoal, tudo bem? Sou Juliana do Flor de Melissa, para quem não me conhece. Eu trago aqui no YouTube nossa vida na roça, artesanato, decoração de casa. Eu e o Aparecido a gente vai aproveitar antes que caia essa água, que eu não sei não se vai dar tempo. Tá vendo? Para plantar algumas coisas, algumas sementes e algumas mudas de árvores que a gente tem aqui. Já faz bastante tempo que elas estão esperando para ser plantadas. As mingalas estão indo com nós. Bartolomeu. Gente, o Bartolomeu é morador novo aqui. Quem é que não faz a terra? Quietinho, quietinho. Quietinho, quer ver ele pular? Ó, não pula. Ele vai ir. Ele acompanha, o Bartolomeu é companheiro do Luciano, do Aparecido. Ele anda de trator, gente, com o Aparecido. Ele anda certinho. Agora pode descer. Pelo visto ele anda de carriola também, né? Ele quer ir com o catatau, ó. Quem que vai plantar aqui? Diabo. Diabo? Diabo. Diabo. Ó, gente. O Bartolomeu ajuda. Né, Bartolomeu? Ó o nariz. Ó o nariz dele. Hum. Ai, como ele é nervoso. Ele é brabinho. Ah, eu preciso fazer não. Ai, eu planto uma manga aqui já. Aqui a manga. O pé dessa manga dá pra colocar abóbora. E aí, ó. Estou plantando na seca aqui a hora que tiver não tinha que pedir para eu pegar, viu? Tem pimenta, tem quiabo, pimentão. Vai que vai produzindo a hora que passar aqui na beirada, olha. Tchau. Meu Deus. Olha aqui, gente, o feijão que nós plantou. Tem formiga aqui. Não catatau. Olha, gente, que gracinha. Meu Deus. Está nervoso, está nervoso. Tchau. 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 Paulo e Bela ali, para Bartolomeu, você vai comer adubo, vai te fazer mal, ainda tem tudo isso para plantar, tem um IPEI ali que minha mãe me deu também, plantamos a árvore da felicidade aqui, que eu tirei mudinha também, lá da casa de sertãozinho, eu tenho um carinho por essa planta, agora falta a erva cidreira, que é um tipo de erva cidreira que minha mãe me deu, ali tem jasmin, a fruta, outro jasmin ali, e aqui é uma roseira, aqui é um pé só de rosa, viu, está grandão, deixa eu mostrar para vocês, aqui, pode ser pequeno, ele demora a crescer esse jasmin, tem duas mudas ali, pode pôr junto se quiser, é, por isso que eu estou falando, porque aqui, gente, eu fiz o lugarzinho dos passarinhos, está vendo, ali eu ponho a água e aqui a comidinha, eles vêm tudo, é, precisavam, eles vêm tudo, olha gente, mostrei no Instagram, fez um sucesso, no Instagram, no Facebook, nosso abacaxi, eu ensinei como planta na postagem, e tem o mini abacaxi, ó, que fofinho, cortamos a erva cidreira aqui, e aqui, eu achei que eram duas mudas de jasmin, mas eu estava enganada, ó, velho, parece duas, ó, mas é essa, saiu dessa, então, sai daí, ele cavou com onde a gente planta, e aqui, ó, você até colocou um pauzinho aqui, é, uma muda de jade, que o Ednilson, o vizinho aqui da frente, deu para nós faz um tempinho já, e a gente não tinha tempo de plantar, agora deu certo, graças a Deus, né? Gente, acabamos de plantar, o Luciano foi colocar a bezerra para mamar, a mococa, porque a gente está colocando ela de tarde para mamar, acabamos, estamos cansados, olha aqui, a cor da minha mão, olha essa, Ainda bem que eu não fiz as unhas ontem, né? Terminamos, plantamos a última, que foi o jasmin aqui, tem os três pés de jasmin, plantamos uma roseira ali, pertinho da mata, eu acho que vai ficar bem bonito, na estradinha de trás, que eu já mostrei para vocês, já mostrei no Instagram, Ai, estamos cansados, gente, agora nós vamos tomar banho, antes a gente vai levar geleia para o Ednilson, que ele deu as jabuticabas para nós, né? Nada mais justo do que levar um vidro de geleia, não viu o vídeo da geleia? Está perdendo, né? Porque eu ensino a fazer a geleia, aquela geleia, gente, sabe aquela geleia cara, aquela marca famosa? Então, vai assistir o vídeo, que eu a garanto, que é igualzinho e até melhor, porque foi você que fez. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, compartilha, se você gosta de conteúdo assim, se inscreve no canal, fica por aqui, que toda semana tem vídeo da nossa vida aqui na roça, tudo que a gente faz, os artesanatos que eu faço, comida, os passeios que a gente faz, mas, enfim, tem de tudo, gente. Um beijo, espero que vocês tenham curtido, um beijo. Ah, deixa os comentários aqui para mim, gente, é muito importante os comentários, porque o YouTube, ele começa a compreender que eu existo, que eu estou mobilizando as pessoas, e eu não pago nada para o YouTube, eu não tenho como investir no canal, né? Existem canais que crescem muito porque a pessoa investe, e aí o YouTube, ele vai colocar, ele vai impulsionar aquele vídeo, e eu não faço isso, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso do incentivo de vocês, tá bem? Um beijo, gente, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Arthur, o meu é um bebê. Ai, gente, olha isso. Agora a gente vai ali. Nossa, olha o nervoso do aparecido com essa peixe. Para de comer cocô! Ah, é manga. Essa daqui a gente não sabe o que é. O que é? Ai, Aparecido, ele arrancou o meu pé de flor. Olha aqui, meu pé de maravilha. Para de brigar. Vai nos meus vídeos. Ai, Aparecido, me ajuda. Esse vaso veio lá do sítio de Fortaleza de Minas. Ai, meu Deus. Essa madeira seca é da minha Zorquídea. O tempo deixou, ela caiu aqui, ó. Preciso fazer alguma coisa. Vamos, Aparecido. O que você está comendo? Salgadinho, né? Olha lá onde ele está, na força, ó. Bartolo tonto. O que você está fazendo aí, Bartolo? O que é isso? Sai daí! Bartolomeu, que nojo! Sai daí! Brossos!